Eduardo Adolfo, caro é jogador ruim irmão, o momento não ajudava, Dieguinho puxa a campanha para o sócio explodir aí, a última vez teu desabafo foi essencial, obrigado Eduardo pela mensagem, a gente estava conversando sobre isso aqui em off, vou até agradecer teu gancho, a gente pode falar disso aqui agora, a gente estava até achando que o desconto dos 30% é legal, mas está faltando alguma coisa, é importante frisar que o plano de sócio vai subir bastante o preço, não sei exatamente o que, que a diretoria poderia prometer para o torcedor batendo, até pegar o gancho do número 11 do Coutinho, meter uns 111 mil aí, e eu acho que a galera tem que entender, a gente estava conversando isso em off, de que o momento do Vasco hoje, a gente precisa de um abraço da torcida, porque o rombo que a 777 deixou foi grande, até chegar o novo dono, revender aí, o Pedrinho está passando um dobrado lá, então é importante a galera fazer esse abraço aí, e uma coisa que eu acho que o Vasco, e o Vasco estende a atual gestão e as anteriores, tem pecado no plano de sócio, é não ter algo específico para o off Rio, a gente sabe que essa galera raramente vai poder vir ao estádio aqui no Rio de Janeiro, e o plano acaba não ficando tão atrativo, que o grande atrativo é ir aos jogos, o que vocês queriam falar sobre essa questão do sócio? Cara, eu acho que a gente não pode botar ainda na conta do Pedrinho esse plano de sócio, não foi ele que fez, então assim, a partir do próximo já fica já, que ele fique ligado que tem algumas coisas que tem para mudar, o rapaz falou aí, jogador caro, ruim é jogador barato, jogador caro é jogador bom, mas até onde vai essa mentalidade? Porque se você fala hoje que você tem que aumentar um ingresso para você pagar um salário desse, todo mundo vai gritar, e como é que paga esse cara? Está entendendo? É assim, o outro ponto que eu acho que é muito mal explorado, isso é no modo geral, no modo geral acho que de todos os clubes, que antigamente quando eu comprava a camisa do Vasco, a minha primeira camisa foi em 94, aí vinha aqui, finta Coca-Cola, depois comprei a do Asse, e hoje o patrocinador, ele vende o nome dele, ele paga e vende. Pagar para botar o alô, é bem bizarro. Está entendendo? Se eu quero, se eu estou patrocinando o Vasco, se eu estou patrocinando o Vasco e eu quero que a minha marca seja exposta, como está sendo exposta... Se você não anda com a camisa na rua. Meu irmão, vai andar com o meu nome aí, filho. Eu acho muito burro também. Entendeu? Então assim, são as paradas que é muito sem lógica. E voltando no assunto do sócio, cara, eu acho que tem que ver uma mudança sim, fico muito feliz em saber que 70% do estádio novo, ele é preço popular, ele vai atender a galera, que a galera do Vasco é popular, nós somos um verdadeiro clube do povo, isso não é história, isso é real, porque o menor ticket médio do Rio de Janeiro é o nosso, então assim, o bom que o Pedrinho entende, né, o bom que o Pedrinho entende, mas também a gente não vai ter uma condição de ter voos altos cobrando 20 reais meia, 10 reais meia, a gente sabe que vai ter que dar uma subida. Mas agora, hoje o maior problema, o Vasco tem mais sócio do que espaço dentro do estádio. Então assim, já que vai demolir o estádio e vamos ter um estádio para 57 mil, vamos pensar numa forma macro para todo mundo, para atender todos. É isso que a gente espera de um plano de sócio, que a gente também possa acessar isso, que as organizadas possam ter um plano de sócio, que tenha lá um limite X para organizado, porque a torcida do Vasco é o clube do povo, as organizadas é o clube ainda mais do povo, né, é uma torcida ainda mais do povo, a gente precisa mesmo, porque os nossos componentes não têm condições de pagar um valor alto de mensalidade, pagar um valor alto, a gente entende, pode ser até contraditório do que eu estou falando, mas eu quero que você entenda o seguinte, o Pedrinho hoje pensa no ingresso popular, ponto, legal, só que a gente também tem que pensar um pouco na gente, porque nós somos o da chuva, o do sol, o da viagem, o que sai na porrada pelo nome do clube, porque por muitas das vezes, às vezes tem briga, que não é a gente que procura, a briga procura a gente, o senhor do Flamengo, do Fluminense, massacra o povoão do Vasco na porta do Maracanã, entendeu? Então assim, as organizadas do Vasco hoje é as torcidas que defendem o Vasco em tudo, até na briga, porque hoje eles acham que nós somos o patinho feio da história, nós não somos, nós somos o Vasco, as pessoas têm que entender o nosso tamanho, quem é o Vasco, então assim, vamos pensar no plano de sócio para todo mundo, vai ter espaço para todo mundo agora, lógico que se você não trouxer outros jogadores a outro nível e você elevar o nível, o jornal vai ficar pequeno também, porque hoje foi o que eu falei naquele dia lá, você tem 20 mil pessoas do lado de dentro cantando e você tem 10, 15 do lado de fora, tem gente que sai de casa quando o Vasco ganha e vai para lá, então assim, é hora de pensar no macro negócio para o plano de sócio e torcedor e ter um de verdade. Tipo assim, eu já, a gente já tem exemplo aí, a gente tem exemplo lá do rival lá, entendeu? Preço altíssimo, time bom, vale, mas e como é que fica a arquibancada? Fria. Teatro. Então é isso que a gente quer mesmo, a gente quer perder essa essência do caldeirão. Não pode. Essa é outra briga também que a gente, briga não, né? A gente sempre tem conversado lá com quem está à frente do projeto para não perder essa essência de caldeirão mesmo, porque a gente viaja bastante, né? Todo mundo viaja, hoje em dia eu acho que as arenas perderam esse charme e essa pressão e a gente pede para que isso não aconteça, né? Entendeu? Com esse novo estádio. Eles estão escutando bem a gente, pedem algumas opiniões, alguns visitantes, acústica. A gente tem uma reunião com o Sérgio Dias para falar sobre acústica e do estádio. Eles não esquecem a organizada mesmo, entendeu? Eu acho muito legal isso, por isso que eu falo que a presidência do Pedrinho, a diretoria, está bem diferente, entendeu? O torcedor, a gente está sendo escutado, coisa que antigamente a gente não serve para porra nenhuma. Bota lá um churrasco para esses caras. E aquela mentalidade dos anos 2000, comecei em 90, dormiu, achando que a gente ainda quer onerar o clube. Não, a gente quer caminhar junto com o clube. A gente hoje não ganha nada do clube. Você acha que a gente quer ganhar? Não. A gente só quer condições que o clube esteja bem e a torcida caminhando junto. E a gente ter acessibilidade ao clube. Isso aí, só isso. Somente isso. A gente não quer nada de graça, né? Não, tipo assim, porque se você deixar, vai tudo virar elitizado. Então, a organizada, a classe mais pobre não vai ter o acesso. E isso a gente vai brigar até onde a gente puder. E a gente entende que o Pedrinho disponibilizou essa capacidade já pensando nessa classe, entendeu? E a gente acha muito legal, entendeu? O plano de sócio, tipo assim, eu acho que tem que ser revisto, muito caro, muito caro. Tem que ser um ticket médio. Eu acho que a torcida do Vaz tem que fazer uma campanha assim para ajudar o Pedrinho. Ah, estipula, mas a gente vai fazer 111 mil e a gente vai trazer dois jogadores. Passa, tipo assim, como é que a gente pode falar? Prometa alguma coisa. Esse dinheiro vai ser investido para isso. Seja planejado. Isso, igual tem sido feito. Era 100 mil. A gente não sabia para onde ia o dinheiro, para onde foi. Se foi investido, a gente quer saber. Vai ser para isso e isso. E a gente sabe que se deixar, ele vai fazer da maneira correta, entendeu? Então, a gente está tentando vir da melhor forma de lançar, de ajudar o clube, entendeu? A gente está pensando ainda como é que vai ser feito, mas tipo assim, bem feito. Nada, ah, o Pix daqui, Pix ali. Não, não. Uma coisa bem estruturada. Saber para onde vai o dinheiro. O clube também participar. A gente está elaborando. Tu fica nessa de Pix, faz Pix para isso, faz Pix para aquilo, aí parece que tu não está acreditando em quem está gerindo o clube, velho. Isso aí. Não, a gente não quer Pix, a gente quer um plano de sócio. A gente quer um plano de sócio. Vamos lá, vamos fazer, vamos fazer acontecer ajudando o clube. Na última coletiva, o Pedrinho deu essa sugestão. Ele falou assim, foi até uma pergunta do Léo Lacerda, do Nato Sila Vascaíno, ao crédito a pergunta do companheiro aqui. Ele perguntou, Pedrinho, qual seria o número mágico? Se o número ele deu, o Pedrinho falou, pô, o número legal é 100 mil. Eu vou além, tá, Pedrinho? Eu acho que até para simbolizar o retorno do Couto e para o torcedor mostrar definitivamente que abraçou o Couto e é grato pelo movimento que ele está fazendo, de tudo que ele está abrindo mão para estar no Vasco, a meta não é 100, é 111, que já é bem menos do que a gente bateu os 180 mil naquela época. Até vi a mensagem aqui do Eduardo Adolfo agradecendo que o meu desabafo ajudou muita gente a fazer sócio. Eu lembro que até eu puxei aquela campanha na época, mas ali a gente tinha duas questões que ajudavam muito. O brasileiro do Flamengo já estava ganho, o tiro de misericórdia deu um desespero em geral, foi lá a Libertadores. E ali, caraca, meus caras, ganham o Brasileiro de Libertadores junto. Ali que o Vascaíno reage. E nisso o Campello foi inteligente. Ele soube pegar o tempo. Ele usou o time da Black Friday, que foi bem ali, Black Friday de setembro? Novembro. Novembro. Faz final da Libertadores, o Flamengo bem lá na frente. Então, ele teve a cagada ali da Black Friday, ele soube usar, tem que dar mérito a ele nesse ponto. E a galera pegou. Preciso ajudar o Vasco de alguma forma e tinha uma Black Friday. Eu acho legal os 30% de desconto, mas como o preço subiu bem do plano de sócio... Tem que ter mais atrativo. Eu acho que tem que ser mais explorado também. Tem que ser. Mas fica o recado pro Pedrinho aí, pro próprio Coutinho, acho que a diretoria da Força Jovem tá aqui. Eu sou um Zé Ninguém, mas da minha parte aqui também. Então, agradecer o Coutinho pelo movimento que ele fez por vir. Eu acho que seria legal a gente entregar esses 111 mil sócios aí. E deixar claro, né, cara, nada é impossível pra tu ser do Vasco, né, irmão? A gente, a gente... O que nós passamos por esses últimos anos... Isso aí. E eu acho que isso aí não é nada. Não tem possível. Tipo assim, a gente lança essa campanha mesmo, eu sei que é difícil, eu sei que o torcedor tá cansado, tá cansado demais. A Gama é um gás, né? É, tá cansado, mas, porra, não custa nada mesmo, irmão. Mas um feedback que eu tô vendo agora, Fabinho, é que o torcedor do Vasco, nesse momento, com o Pedrinho, ele se sente identificado. Isso, entendeu? Tipo assim, mas... Sim. Tem coração, tem coração agora. Tem alma. Tem alma ali, entendeu? Porque nós fomos acostumados há muito tempo, irmão, na mão de ferro. Irmão, com todos os erros, tá? Eu falo que ele teve milhões e milhões de erros. Mas a mão de ferro do Eurico era o respeito do Vasco. O que ele fazia, o que ele deixava de fazer, era uma parada. Agora, o que ele vendia e o que nós vimos ele fazer, era uma parada diferente. Ninguém zombava do Vasco. Essa é a parada. Ninguém zombava. O Eurico sabia o tamanho do Vasco. Coisa que, depois dele, não souberam o tamanho do Vasco. As pessoas se, porra, pequenaram. Eu lembro de um lance do Rafael Vaz, que o Rafael Vaz tinha uma cláusula contratual com o Ceará, para poder vir para o Vasco. E ele terminava o contrato dele daqui a dois meses. O Vasco quis. Antes de terminar o contrato. Aí tinha uma multa. O Vasco não teve o dinheiro para pagar. O presidente do Ceará, de uma ofendida, está dando o Vasco. Os caras querem levar meu jogador, eu falhei o preço, eles não tinham dinheiro para pagar. Agora, eu quero esperar o cara acabar o contrato para sair de graça. Eles zombou do Vasco. Se é na época do doutor, irmão, pega o dinheiro emprestado aí. Vamos aí, toma aqui. Tu é o Ceará, eu sou o Vasco. Todo respeito à torcida do Ceará, pelo amor de Deus, irmão. Meus amigos, hein. Foi um caso específico lá do Rafael Vaz. Então, assim, as pessoas não entendem. Quem está aqui não entende. Estava aqui e não entende o tamanho que o Vasco é. O Vasco é muito grande. O Vasco é gigante. Eu estava conversando com um amigo hoje e tal. Aí a gente falou de um caso específico que aconteceu na barreira do Vasco, de um problema. Aí ele falou para mim, ele, cara, ali eu fui entender o tamanho do Vasco. Eu não sabia o tamanho que o Vasco tinha. A repercussão que dá quando um assunto é Vasco. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma representatividade. Graças a Deus. Só um recado mesmo do Vasco, cara. Tipo assim, a gente pode, porra. 111, a gente pode, porra. Custa nada. É um amor ao clube. É uma ajuda ao clube, ao Pedrinho. Entendeu? Tudo está melhorando. A gente está vendo... A gente está vendo uma luz lá no fundo. Sim, sim, sim. Ele pegou o clube numa draga, coisa que a gente não acreditou que estava tão ruim assim. Cheio de dívidas, cheio de coisa para pagar. Entendeu? Então, bom, não custa nada. Vamos fazer esse esforço aí. Dar mais um voto de confiança. Que eu acho que agora... Demos tanto voto para tanta gente. Para quem não merecia. Por favor, quem está ao vivo nesse momento, a gente tem quase 5 mil pessoas aqui. Dá um pause no vídeo. E abre sóciosgigante.com. Faz teu plano de sócio aí, por favor. Galera que está aí, convida um amigo aí. Vamos dar esse abraço coletivo no Vasco. Faz sim, faz sim. O Vasco hoje merece. E antes que falhe... Ah, os caras são sócios. Eu sou sócio. Eu sou sócio. Ele é sócio. Entendeu? A gente é sócio. Somos sócios do Vasco. Entendeu? Sócio de amante. Você é? Eu sou proprietário bronze. Isso aí. Entendeu? Deixa bem claro que a gente ajuda o clube também. E aí, galera? Curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios. Os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral para a gente e ajudar a família a futebolar se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. Tchau.